Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou falar sobre o perfume Nuance número 15, inspirado no La Vie Belle de Lancome. Antes de dar início, gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like e seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Então, eu vou dar início ao vídeo. Como vocês já sabem, eu estou testando alguns decantes que eu adquiri e hoje vou falar sobre o perfume da Nuance número 15, inspirado no La Vie Belle. Assim que você borrifa ele na pele, já se sente uma fragrância bem marcante. Ele exala, projeta, as pessoas que estão longe de você, sente o perfume. Ele é muito parecido com o La Vie Belle, porém, essa fragrância marcante, na minha pele, teve duração de uma hora. Passado essa uma hora, ele continua projetando, mas calmo. Você ainda continua cheirosa, você sente o perfume, mas não tão marcante quanto a primeira uma hora. A fixação na minha pele teve uma duração de 5 horas. Resumindo, ele é parecido com o La Vie Belle. Você, que não tem como investir no La Vie Belle, vai gostar desse, porque é muito parecido. Porém, a única diferença, sim, que eu achei é que o 15, né? Esse que eu estou falando da Nuance, ele é um La Vie Belle mais calmo. Você, que gosta do La Vie Belle, mas não quer o La Vie Belle muito marcante. Aquele La Vie Belle que projeta e fica exalando o tempo todo, é muito forte, que incomoda. Porque muitas pessoas gostam do La Vie Belle e outras não gostam, por ele ser um perfume muito forte. Às vezes, tem pessoa que tem dor de cabeça, que não consegue usar esse perfume. Mas você, que gosta do La Vie Belle e não quer um perfume muito forte, você quer um perfume confortável, um perfume elegante, que te deixa cheirosa o tempo todo. Porém, eu aconselho a usar esse perfume em dias mais frescos. Porque no calor, ele vai sufocar você e vai sufocar quem está ao seu lado. Ele é um perfume maravilhoso, eu sou suspeita para falar, porque eu amo essa fragrância. Gostei muito também do número 15 da Nuance. Porém, para se usar em dias frios, em dias frescos, quando a temperatura cai um pouco, né? Agora, no calor, vai sufocar. Então, resumindo, o La Vie Belle é parecido, sim, é muito parecido, com certeza. Mas não é um perfume muito, muito forte o 15 da Nuance. Então, você que quer um La Vie Belle mais calmo, isso, gente, eu estou passando a minha opinião, tá? Então, lembrando que fixação vai de pele para pele. De repente, na de vocês pode ter melhor duração, né? Na minha, durou 5 horas com projeção e o perfume super marcante por 1 hora. Então, passado essa 1 hora, ele se acalmou um pouco e continuou exalando e projetando, mas de um jeito mais calmo, mas você continua se sentindo o perfume. Então, fica a dica. É um perfume parecido, sim. O número 15 tem muita semelhança com o La Vie Belle. Você que não pode investir no La Vie Belle, com certeza vai gostar do número 15 da Nuance. E você que não quer também um La Vie Belle muito forte, aquele que chega chegando, né? Porque La Vie Belle é assim. Pode também gostar do número 15 da Nuance. Porque ele é um perfume fácil de agradar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seus comentários, se inscrevam no canal, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.